Meus amigos, minhas amigas, uma feliz quarta-feira. Paz, saúde, sabedoria, serenidade, muito importante. Você sabe me dizer qual é o endereço mais difícil do mundo? Que endereço seria esse? O endereço mais difícil do mundo. A resposta é o lugar da outra pessoa. Esse é o endereço mais difícil do mundo. É muito importante se colocar no lugar da outra pessoa, em vez de ficar somente acusando, condenando. Não é? É importante isso, se colocar no lugar da outra pessoa, sempre fazendo aquela pergunta. E se fosse comigo? E se fosse comigo o que aquela outra pessoa está passando? Por isso que o endereço mais difícil do mundo é o lugar da outra pessoa. Falar é fácil, acusar é fácil, condenar é fácil. Agora é importante fazer esta pergunta sempre, antes de qualquer comentário, antes de qualquer observação, acusação. E se fosse comigo? E se fosse comigo? E se fosse comigo? Aliás, o mundo seria um lugar melhor se as pessoas sempre fizessem esta pergunta. Bom dia, mas bom dia mesmo.